O mestre Maninho tá fazendo um calço agora que vai lá no esférico, lá na trava, vou mostrar pra vocês lá, tá na mão dele ali já Olha aí ó, tá vendo aí ó, o calço tá pronto, segue o homem, segue o homem, vamos seguir o homem, olha Ele vai ali agora, vai finalizar os trabalhos, o calcinho vai ali ó, isso ali é justamente pra diminuir problema Eu já vi os caras fazerem, mas faz ali um calcinho meio, qual é que é jeito, o pedacinho dele ali é diferenciado hein O dele ali é diferenciado viu, faz ali, pá, bem caprichadinho, olha lá o bichinho, olha, cuida, olha Ele fica ali, ele evita aquele, ele evita que pode acontecer, isso aqui é a trava né, as travas, tem dos dois lados Aí pode acontecer de dar um pane aí e, é, porque essa trava é o que trava, que trava a trava em cima né, do esférico Então você puxa ela pra cá, solta essa travinha aqui pra baixo ó, tá vendo, aí destrava ele ali, puxa ele pra fora Dos dois lados pra poder subir, aí sobe esse aqui pra cima Pode acontecer, já aconteceu né, desse trem não for, forçar num, 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 num chacoalhão aí Esse aqui levantar sozinho e aí desacoplar também Então o que acontece, o pessoal elaborou um calcinho, vamos colocar só um calcinho pequenininho ali no fundo ali Mas o Mani já tá fazendo diferente, ele faz o calcinho que ele pega a base certinha daqui até lá no fundo Ele foi lá lixar mais um pouquinho que ele não quis entrar, tá justinho né Tudo isso aí já é pra evitar problema, diminui o atrito, vai evitar de dar folga A folga, vai evitar aquela folga antecipada que acontece muito rápido Então ele vai demorar muito mais pra gerar o desgaste ali, do engate ali Tem muita gente que fala, ah o cara não tá nem aí, tem que gastar logo pra trocar de novo Não, ele se preocupa com isso Faz o serviço, faz ali o calcinho em cima, né Bem, colocou o tecnil pra evitar o atrito do ferro com o ferro fundido ali embaixo do engate E aí agora vai colocar aquela trava lá em cima, que é pra evitar o desgaste prematuro Beleza? Foi lá dar uma lixadinha porque o bicho não quis entrar ainda E é uma madeira dura, pelo que eu vi ali, deve ser champanhe Não, aquela amarela meu Deus, agora puxei tanto da madeira na vida, agora esqueci o nome da madeira Puxei tanto pra São Paulo lá, moço Carregava ali no Pará A madeira dura, ela é uma madeira que não se acaba com água não, viu Só fogo mesmo Ó o Zé, ó O Zé tá ali arrochando, trabalhando E aí, velho, é valente o Zé, olha Ó o zóio de águia dele fazendo a examinação do fio ali, ver se não tem nada errado É o zóio de águia do Zé Olha, cuida Lá vai ele pra lá, ó Isso aí, gurizadinha Ó o carro do homem novo, tava colocando o Tecnil lá, ó Na quinta roda O Tecnil é outra engenhoca que o povo inventou pra evitar o desgaste da quinta roda, né É muito bacana o tal do Tecnil, olha aí, ó Tá fazendo a lixana ali, o bicho ali, pra poder fazer o encaixe melhor lá Olha lá, ó Rapaz, até pintar o negócio ele pinta, mano Só é, cuida Aí, ó Até a pintura, olha, ó Olha lá, olha É, menina, aí tem o dom, viu, cara Olha Aí, ó Olha aí, ó Só o filé Só o ouro Aí, vai lá, ó Chama Aí, ó Tá vendo, ó Eeeh Olha o acabamento Tem até acabamento, olha Cuida, menino Olha aí, ó Já era Aí 100%, ó Serviço feito Qualificado Só meter o pé agora e ganhar dinheiro, ó Pagar as contas Tá vendo, ó Eu já vi muito Eu já trabalhei, não tinha Mas o cara botou um calcinho só lá dentro Você entendeu? Agora não O dele, ó Como é que é, ó E aí ele ainda coloca esse parafuso ali Que eu não sei nem pra que que é Mas é pra firmar ele Pra ele não quebrar, né Pra ele não dar trinco, né Eu penso eu, né Evita dele E é uma madeira dura, né Uma madeira boa É o nome que eu queria lembrar E não tava lembrando A garapeira que eu puxei muito pra São Paulo Carregava lá no Moraes de Almeida Pra trabalhar no Silvio Lisboa Ia lá pra uma cidadezinha interior de São Paulo Ali que é um japonês lá A cidade de um japonês lá O Marcão Giomar Madeira Olha, lembrei o nome, olha Giomar Madeiras Ele levava ali do Moraes de Almeida O homem só O homem que gosta de garapeira é ele, viu Ali gosta de uma garapeira, amigo Tá ali, ó Isso aí é madeira pra Só se queimar Pra acabar Tá ali, cupim não come Chuva não acaba com ela Então tá aí Finalizando os trabalhos aqui do Do engate Né Na excelência ali do mestre Maninho Cuida, menino Que o homem é bruto Pra chegar aqui Eu já mostrei pra vocês como é que é Fui até ali pra mostrar Onde é que tá a BR Como é que é E tal, tal, tal Então você já fica ligado no moito Precisou Fala com o homem Vem aqui Troca uma ideia com ele Pra marcar Pra fazer Porque o homem é concorrido, tá Se não tiver bem conversadinho Você não vai chegar aqui também Já querer fazer na hora não Que não é assim também É o irmão do meu patrão, moço É o Vinícius Irmão ali do Marcelo Hermes Chegou com o impremento zerado aí, ó Olha lá o Vinícius lá, ó Chama, Vinícius Dá um alô pra minha rapaziada aí Fala aí, beleza? Boa tarde, tudo de bom, hein? Aí, ó, o Vinícius Tá aí, ó Implementão aí, ó Randão, ecoplate 3 Toda no alumínio Detalhe, 1,80 de tampa Não é 1,60 Essa é 1,80 14, ô Vinícius 14 metros? É 13,5 13,5 Que é o padrão também, né? Dá o padrão no comprimento certinho Do jeito que pede a legislação Aí agora O pessoal vai lá Mas os caras Por que que os caras mudam as carretas? Que fica inventando moda Não é inventar moda Gente, a carreta vem Ela vem com as correntes Tudo certinho Só que você vai lá Você carrega a carreta Por exemplo Principalmente no milho Que é uma carga que Ela força bastante O interior da carreta A carreta estufa Você entendeu? Ou se você aperta a corrente demais Ela luxa pra dentro Aí vem O sistema das travas Isso aqui não vem de fábrica Aí É feita essas travas Por dentro do sueiro Aí a carreta firma Ela fica uma carreta alinhadinha Você vai carregar o grão nela Ela vai estar alinhadinha Pra quem carrega Carga sólida Tipo um paletizado Uma madeira Não precisa Porque não tem nem como colocar Mas no granel A carga a granel Na carga a granel Tem que ter Você tem uma Você até fazer um transporte Mais seguro Evitado você dar uma ladeada A carreta estufar A estampa pra um lado Entendeu? Então tá aí Ferro aí O que a gente tá colocando O vergalhão Lá onde ele tá lixando Lá é onde ele vai fazer A base lá Pra colocar O vergalhão Aí a carreta Fica firminha Fica retinha Você carrega E olha a lateral aqui Ela tá alinhadinha Eu por exemplo Sou muito enjoado com isso Né? No esquadrejamento de lona Eu gosto de chegar na carreta E olhar A carreta tá alinhadinha Aquela que eu peguei ali Tava meio desalinhada Eu olhei dentro As correntes muito apertadas Porque se você aperta Muita corrente dentro A hora que entra o grão dentro Ela murcha a carreta pra dentro Isso até danifica as tampas Uma carreta Que nem essa daqui Que é de alumínio Por exemplo Isso aqui tem que ficar padrãozinho Porque se você colocar ali E forçar Você já vai entortar a carreta Já vai entortar a tampa Vai entortar Esses perfilzinhos dela ali Então tem que ser aqui Até os perfilzinhos de alumínio Olha que coisa linda Tudo no alumínio Tá vendo? Olha aqui Alumínio Alumínio Então quer dizer Você tem que ter esse cuidado Esse é o cuidado Que o Vinicius tá tendo Fazer logo o X Que daí vai carregar Não entrou nada em dentro ainda Vai carregar Tá padrão Aí coloca Deixa as correntes De um jeito certinho Ela não pode ficar esticada demais E nem frouxa demais É uma base E aí evita De murchar a carreta Ou estufar a carreta E aí fica aquela carreta bonitinha Sem lom nela Fica alinhadinha As tampas Tudo certinho Tudo bacana É a primeira Quarto eixo sua Vinicius? Primeira Primeiro Vamos ver se vai acabar aí Aí ó Tá vendo aí ó É a primeira carreta Quarto eixo do Vinicius Eu não sei não hein Vinicius Se o patrão Os paradrapos seus Não vai namorar essa ideia Cuida menino Vai vendo A ideia já existe Tá vendo aí gurizada Então tá aí ó Bichona bonita Zero bala aí Já tá Fazendo Os acabamentos necessários Pra ir Encher o caixote Fazer o enchimento Ó o Tecnil Que o patrão trouxe Esse é padrão O bicho é propício Aí ó Tá vendo ó Caminhão é zero Não engatou Nenhuma carreta ainda Antes de qualquer coisa O Tecnil Ó Não teve engate ainda Agora tá Já tá aí o Tecnil Em cima da bicha Tá vendo aí ó Essa quinta roda aí Não gasta nunca Ela gasta Vai gastar ali dentro Os reparos ali Que é Ferradura Né O gavião Isso ali Gasta Né Mas a quinta roda Em si Não gasta Você troca só Essa parte de cima Aí quando ele gasta Muito que é o Tecnil E esse aqui É o melhor que tem Um dos melhores que tem Já tem um QR code No bicho Olha Cuida Aí ó Isso aí é muito importante Viu Importantíssimo Quinta roda Com Tecnil Ela dura demais O que que acontece Ela sem o Tecnil Tem que colocar a graxa Você coloca a graxa Aí a graxa Quando o caminhão Tá vazio Tá na estrada de chão O caminhão Dá aquela balançada Pra lá e pra cá Terra Vai entrando terra Areia E aí vai comendo Come a quinta roda Ligeiro demais Da conta Viu Gurizada Você tá doido Então Tecnil Acabou esse problema Ó Isso aqui é uma carreta zero Que eles tão fazendo Algum trabalho Né Aqui Deixa eu ser curioso Ah Tá fechado aí Certamente eles tão colocando O X Carreta zero Não carregou nada ainda Ó Ó lá ó Caba lá ó Cefia lá ó Carreta zero Não carregou nada ainda Deixa eu perguntar Ah é É isso mesmo ó Vai colocar o X dentro é Deixa eu perguntar pro Brobo aqui Vai colocar o X dentro a carreta Tá colocando o X aí Tá colocando o X Aí ó Já botando os pés no chão Desengatando Carreta zero Não carregou nada ainda né Ah Zero bala Zero bala Quarto eixo da Randão Tudo no alumínio Ó a tampa da bicha Como é que é Já pesou Tirou a tara pra ver não Do total dezoito É nada Dezoito Dezoito aneladas no FH Tá de brincadeira moço É mole gurizada Toda de alumínio A carreta Olha E é um e oitenta Viu Não é um e sessenta Não Um e oitenta De alto Tá engatado Num quinhenta e quarenta Roda de alumínio A carreta Não é roda de alumínio Se liga Que ainda dá pra diminuir Mais ainda Viu que a carreta Não é roda de alumínio A carreta É roda de ferro Me chamou a atenção Dezoito toneladas De tara moço É doidão Isso aí Vai dar quarenta e meio De carga Isso aí mesmo Isso aí mesmo Beleza gurizada Forte abraço JC Miranda por aqui Trazendo mais um videozinho Com novidade Obrigado a você Que chegou até aqui Que me acompanha Tamo aqui no Matupá Na oficina do Maninho Tá Obrigado aí você Que me acompanha Que assiste os vídeos aí Que Deus abençoe Um ótimo trabalho pra você Quem tá descansando Um bom descanso E vamos pra cima Vamos trabalhar Que nós nasceu bonito Não foi rico Vamos embora Que nós tem uma carga Pra entregar Beleza Forte abraço Que Deus abençoe Tudo de bom I wanted someone Who would notice me I just wanna be great Yeah, I just wanna be great Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Transcrição e Legendas Pedro Negri